Gente, em um bairro da capital, em Campo Grande, após anos de denúncias, os moradores pedem limpeza, limpeza correta neste bairro. O repórter Jefferson Vassouver esteve por lá e conversou com esses moradores. Vamos acompanhar a reportagem. A União Faz a Força, ditado popular comprovado pelos moradores do bairro Jardim Bela Vista, que após anos reivindicando seus direitos, cansaram de esperar e decidiram se juntar e ir às ruas protestar pela melhora na região. Uma das organizadoras da ação, a enfermeira aposentada Kelly Bueno, mora no bairro há muito tempo e conta que tudo o que eles querem é o cuidado correto nos terrenos abandonados. Todo ano a gente faz o protesto, nunca como foi feito hoje, com faixas, com vizinhança e que surtiu resultado. É um descaso, não tem iluminação, não tem calçada para andar, é escuridão, não temos lombada, é buraco, realmente é um descaso. Para os moradores do bairro, o protesto mostra a força da população quando está unida. O professor Oney Fernando Savioli conta que mora no bairro há 14 anos e espera que esse trabalho da gestão pública não seja feito só agora por conta do protesto. Quando nós começamos o protesto, não deu duas horas de protesto, nós vimos a condição das máquinas chegando, tudo ocorrendo. Mas eu acho que tem que ter uma continuidade, porque cada vez que chover a gente tiver que fazer esse protesto, eu acho que essa ação coletiva serviu para a gente reivindicar para esses gestores públicos que eles têm que ter uma condição na cidade inteira. E a limpeza dos terrenos é apenas um dos problemas no bairro, que de acordo com o advogado Wilson Abud, tem um IPTU muito caro por se tratar de uma região nobre da capital. Falta atenção do município, falta contrapartida do município que recolhe o nosso imposto, e não é baratinho, a gente sabe que não é baratinho por causa do bairro, a localização, só que o município tem que dar o mínimo em troca e aqui não dá. Buraco na rua, a gente vive reclamando, aquela rua Antônio Oliveira Lima, ali no Tayhangá, na verdade é uma rua test-drive de veículo, de tanto que bate, que chacoalha, que sacode os veículos. Nós estamos realmente abandonados pela administração pública municipal. E aí E aí E aí